Como a gente nunca tinha tido essa situação, que é um volume cinco vezes maior, detectando isso mais rapidamente, a gente pode atuar ajudando essas famílias a ter informação. Uma coisa que nós começamos ontem a avaliar, por exemplo, é usar, mandar mensagens para as famílias através do telefone celular. Então isso é uma coisa que ontem mesmo a gente já começou a estudar, como rapidamente poder entrar em contato com a população. Outra coisa que nós estamos fazendo, à medida que você verifica qualquer tipo de alteração, você rapidamente poder contar com o apoio de vocês, que são os veículos de comunicação, as rádios em todo o Brasil, as TVs, que nos ajudaram muito para poder chegar na população rapidamente, tranquilizar a população, porque nós não tivemos nenhuma situação, nenhuma alteração que justificasse essa movimentação no final de semana. O Bolsa Família está garantido, as famílias têm que ficar tranquilas, têm que seguir o calendário, e o calendário está garantido para esse mês, e o calendário do Bolsa Família é conhecido desde janeiro. Então a gente, em janeiro, já divulga o calendário do ano todo. As famílias do Bolsa Família já sabem quando vão receber em todos os meses do ano. As famílias já sabem hoje quando é que elas vão tirar o dinheiro delas em dezembro. Então elas têm como se planejar e têm que seguir esse planejamento e seguir tranquilas, porque o Bolsa Família é sagrado e nós vamos garantir o pagamento de maio, de junho, de julho, de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.